E de uma certa forma, o Kaiser, ele não... Não sei se é a palavra certa, ele não curte muito o drop, né? É, não. É porque ele não se deu bem com o drop no passado. Não se deu bem, ele não se deu bem. Mas ele falou isso pra você, assim, quando você falou que ia... Falou, falou. Imagina o peso de ouvir o Kaiser te falando isso. É, eu fui explicar pra ele. Não, Kaiser, mas agora o prazo de entrega é diferente. É que ele teve um BO tão grande no drop. Mas porque, assim, eu falei pra ele. É porque você foi burro. Eu falei desse jeito. Você foi burro, porque ele vendeu um monte de... Era... Era smart TV. Aí ficou depend... Ele vendeu primeiro, vendeu muito, muita unidade, muito volume mesmo. Eu não lembro em detalhes a história, mas é mais ou menos assim. Vendeu primeiro, e aí os chineses não tinham estoque. Sim. Tipo assim, aí teve um monte de reembolso, pessoa querendo processar, tudo. Aí ele criou esse trauma com o drop, entendeu? Porque ele tinha o volume... Meu, quando o Kaiser pegava pra fazer alguma coisa, era um volume muito grande. Muito grande mesmo. Porque ele sempre foi arrojado. É, exatamente. Aí, tipo assim, eu falo... Pô, você fica condenando o drop aí, pô. Mas, pô, a gente faz certo, não sei o quê. Aí depois ele começou a entender, até me marcou em alguns stories. Ah, o Douglas faz o drop certo, tal. Não sei o quê. Sim. E, meu, e posso ser sincero? Realmente, dá pra fazer dropshipping de maneira correta. Eu conheço muita gente. Eu não posso nem eu falar o que eu faço. Porque, sem modéstia, muita gente no mercado faz certo. Tem gente que nem gera conteúdo, trabalha certinho, low profile. Faz tudo certinho. Tudo certinho. E também tem a galera que é pilantra, velho. Que vende, não entrega. Que é essa galera que meio que ajuda a queimar o pouco o drop. E também a queimar certos produtos, o mercado em si. Exatamente. Exatamente. Hoje, meu cunhado vive de dropshipping. Meu cunhado. Mas, se o negócio dá dinheiro, se o negócio, ele é interessante, o que faz, afinal de contas, essa galera não entregar, ser pilantra? Não é muito mais fácil seguir o rumo de vender, ganhar dinheiro e tudo mais? Por que que esse pessoal cai nessa? Olha, eu queria encontrar essa resposta, velho. Porque eu também, eu me surpreendo. Porque não é, não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil a gente fazer as coisas certinho, sabe? É complicado, velho. Eu não entendo por que essa galera faz isso, sabe? Não entrega. Eu não entendo de você vender um produto, é um ser humano que tá do outro lado, que viu o seu anúncio, acessou a sua loja, teve a confiança de colocar os dados no cartão de crédito ali, ou pagar no boleto. E você não ter um pingo de consciência de você deitar a cabeça do travesseiro e você não entregar um produto, né? Eu fico assim, revoltado mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa já é pilantra mesmo de fazer coisas pilantra, sabe? Eu acho que é isso. Porque... Pô, você acha que a pessoa se atrapalha um pouco, talvez, com a questão do fluxo financeiro, do... Pô, sendo bem sério, tem pessoas que acabam se atrapalhando, acaba acontecendo isso. Por não saber um método de gestão ali, de saber controlar as vendas, acaba se atrapalhando um pouco nas vendas e acaba até esquecendo de fazer pedido. E isso acontece. Aí eu não coloco tanta culpa nessa pessoa, ela não é uma pessoa pilantra. Ela só não tem maturidade ou conhecimento ali do negócio. Então isso pode acontecer. Não quer dizer que ela é pilantra, sabe? Mas, por exemplo, tem muita gente no mercado... Eu mesmo já sofri golpes por mostrar minhas lojas na internet. Então a pessoa ir lá, copiar tudo na minha loja, pegar os dados do meu CNPJ, dados... Meu, sério, por incrível que pareça. Pegar meu suporte, meu contato de suporte do WhatsApp das minhas lojas e dar golpe. E aí vai todo... Vendendo seu nome. Vendendo o meu nome, no nome da minha empresa. Mas vai tudo pra conta corrente dele. Vai tudo pra conta corrente dele. E vai pro seu suporte. E vai pro meu suporte. Aí o que vai acontecer? Um monte de pessoa vai chamar no meu suporte. Já aconteceu isso em duas situações. Já fiz... Já fui na delegacia de crimes virtuais, fiz boletim de ocorrência. Conseguimos achar as pessoas. Virou caso de polícia. Entendeu? Porque eu não aceito isso. Não aceito. Eu, por exemplo, fazia tudo certinho. E sabe o que me deixa mais triste? É a pessoa que me acompanha, mano. Porque se a pessoa sabe desses meus dados, é de algum vídeo que eu mostrei. Com certeza. Eu não vou nem falar que é meu aluno. Que, pelo amor de Deus, se o aluno vai lá e deposita uma confiança em mim. Não. Eu acredito que não é. Mas... Porque, infelizmente, a gente que gera conteúdo na internet, vai ter pessoas que vão estar assistindo que têm boas intenções e vai ter pessoas, infelizmente, é a minoria que tem más intenções. Então, eu tô fadado a isso, entendeu? Eu tenho que correr esse risco. Na verdade, pela sua referência, você vira vitrine e é natural, né? É a exposição, né? Exposição. Exatamente. E aí, lidar com isso... Como é que você lida com isso? Olha, vou ser bem sincero com você. Eu fico muito puto. Muito puto mesmo. Porque eu tô ali pra ajudar mesmo as pessoas, tá? Eu sempre gosto de falar isso. Pode até parecer clichê, mas não é. Eu realmente amo o que eu faço, eu amo gerar conteúdo e, como consequência, acabo ganhando dinheiro. Não sou hipócrita de falar que não, mas, pô, eu... Tirar o tempo do meu dia pra gerar um conteúdo pra pessoa que, se você parar pra pensar, o seu tempo, o seu tempo é valioso. Hoje, o nosso tempo vale mais que dinheiro, porque o nosso tempo a gente consegue fazer dinheiro, entendeu? Você tá aqui, né? Gerando, de uma certa forma, conteúdo pra galera e tudo mais. Sim, gerando conteúdo. E eu amo fazer isso aqui.